Fala família, tudo bom? Estou aqui no plantio de motocicletas, na plantação de motocicletas do vovô Jura Com aqui o Lucinho, de longe, de longe, um metro de distância, a gente não consegue não, Lucinho, mas... Não tem jeito E estamos aqui, vou mostrar para vocês o que temos aqui de motos seminovas e algumas zero também E a gente vai também falar de preço, mas lembrando, a Guimarães está trabalhando em horário especial Com limitações E hoje eu vim aqui, como vocês viram no vídeo, eu não sei se vocês vão ver antes ou depois no vídeo que eu gravei da DR-160 Eu vim aqui para entregar um documento e umas peças para a minha Vestron Então eu tinha que vir para cá, não consegui vir de carro, vim de EV1 E enfim, tive que vir para cá mesmo e aproveitei para fazer essa matéria para vocês com essa plantação de moto aqui Lucinho, faça as honras da casa, mostra aí o que você tem Beleza, tudo em paz, peço desculpa pela máscara, mas tem que ser, no tempo de hoje a gente tem que se proteger, se precaver Com certeza Primeiro, dizer a vocês que você está vendo aqui uma cúmula até de moto maior Você está dizendo, pô, tem mais moto? Tem, porque a gente pegou as motos de alguns pontos de venda da gente, recolheu por causa desse coronavírus A gente não quis deixar muita coisa espalhada, porque a gente não sabe o que está acontecendo por aí Estamos trabalhando de porta fechada, estamos aqui na concessionária Peças e serviços, oficina estão funcionando, gente Se precisarem de alguma coisa, é só ligar para cá A gente já está agendando o serviço, um a um Eu estou com um mecânico só, estou trabalhando com uma pessoa no setor de peças que é Márcio Eu estou aqui no salão para ajudar a destrinchar qualquer problema, vender moto e tal O que vocês precisarem, é só ligar para a gente aqui para a loja, 3357-5000 Ou no meu celular, 719-8407-6680 E estamos aqui, estamos juntos, temos que trabalhar, né? Estamos de porta fechada, mas a gente tem que trabalhar Então estamos aqui para ajudar vocês também Não vai ser todo mundo que a gente vai ter condição de atender, dependendo de cada problema também O que tenha problema na sua moto, ou não tenha, quer fazer uma revisão, quer fazer uma lavagem Vem aqui na Guimarães, que a gente dá uma ajuda para vocês, tá? E lembrando, essa belezura aqui também está sendo feita a compra, mas com fila de espera, né? DR-160, zero quilômetro, essa é a última de 5, não é isso? É, desse lote primeiro que chegou 5 motos que chegaram, todas vendidas, essa aqui vai para a Feira de Santana E essa aqui, preço está de... 3,800 3,800 Subiu É, teve um acréscimo aí de 800, 900 reais Mas é justamente por causa que está tendo uma procura muito grande E estão tendo poucas votos para a gente receber da fábrica Porque está com estoque limitado, infelizmente, por conta do Covid, né? E quem quiser comprar e entrar na lista de espera Porque infelizmente, galera, tem uma lista de espera até a situação se normalizar É, está tendo uma lista, a gente está fazendo essa lista Como geralmente a gente faz com os nossos lançamentos da Suzuki ou da Raul Joy Mas dessa vez está sendo um pouquinho mais de paciência Porque a gente está recebendo poucas motos por mês Então, quando a lista está completa 6, 7 pessoas A gente dá uma parada até receber as motos E aqui está saindo duas motos por mês, né, isso, Lucinho? Por enquanto, né? É, na verdade, a gente está recebendo duas motos por mês Mas quando a gente consegue fazer as vendas das DR, principalmente A gente vendeu todas as que tem na casa A gente conversa com a fábrica, vê qual é a possibilidade de conseguir mais motos No decorrer do mês, né? Para ver se eles conseguem Geralmente a gente consegue mais uma ou duas motos Então vamos lá Aqui já estamos na primeira Fica à vontade, Lucinho, que vai mostrando aí Ó, hoje nós temos aqui de seminovas, né? Essa aqui não é uma boa, não? Essa aqui é a R3 Eu tenho que mudar de lugar R3 2018 Aqui a gente vende e bagunça Não, eu estou falando de sacanagem Porque é R3, o pessoal vai dizer que eu não gosto Cara, não tem nada contra essa moto não, galera 2018 essa motocicleta Essa motocicleta está com consignação aqui na loja A motocicleta está novinha Zerada Muito, muito nova, bem conservadinha Olha, galera, olha aqui como está novinha O proprietário dela está pedindo 22 mil reais Ela está consignada Você vê que ela está deserada Essa moto, se eu não me engano, tem uns 3 mil quilômetros E ele... 3 mil quilômetros E ele trocou para uma outra ou ele... Ele deixou de conseguir nada para vender Provavelmente ele... Provavelmente ele não conseguiu pagar o combustível Não, isso é só um alívio cômico, tá, pessoal? É um alívio cômico É, mas ela é linda, cara Olha, eu posso falar o que for dessa moto Mas ela é linda Ela é linda Tá Tá quanto? 20 e... 22 22 mil 3 mil quilômetros de rodados É mais ou menos 3 mil quilômetros É o que eu falo O cabra compra uma moto linda dessa Que é uma moto esportiva mesmo Exatamente E aí o cara vê que não é a proposta dele Porque é muito esportiva Aí o cara acerta fora Consome muito Você vê até o que o pessoal fala Comenta Ah, porque tem a CBR da Honda que entra A linha CBR da Honda O pessoal... Eu não sei se o pessoal da Honda explica isso Mas a gente que é motociclista A gente procura se informar e sabe Que a linha CBR da Honda É uma linha para dar conforto e economia Essa aqui é esportividade pura, né? Essa aqui é esportividade pura É uma moto mais agressiva É uma moto que tem mais final É uma moto que tem um consumo mais alto Pura essa agressividade Sim Certo? Que é o instinto da linha R e da Yamaha Cara, o acabamento dessa moto é louco É louco, cara Ela é muito bonita É louco É louco Esse é miguidão, galera Isso aqui é pura esportividade Bora lá, Lucinho E é um brinquedinho massa É Pra quem gosta Ó, temos aqui Essa amarela aí tá à venda também? É uma novidade Mostrar a amarela aqui agora Essa amarela tá à venda? Agora o dono é chato pra caramba Chato, né? Não quer botar preço na moto Eu não sei porquê esse rapaz Esse dono aí Provavelmente ele também não tá aguentando pagar gasolina não, viu? Cara, o dono dessa moto aqui não vale nada Esse rapaz é muito complicado Ó, tem um SDL 650 2017-18 Essa moto tem 14 mil rodados Tá com acessórios E ela tá pra... Essa moto ficou para 33 mil Que ano? 2017-18 2017-18 33 mil Ela tem uns 14 mil rodados 2017-18 14 mil quilômetros rodados Completa Completa Com todos os acessórios 33 mil reais 33 mil reais Já com tudo isso aqui, tá pessoal? Afastador de alforgem Na realidade com o encaixe da jive Com o farol auxiliar Bauleto Já tem um protetor ali também de... O corta-pipa O corta-pipa 6 mil e 700 quilômetros rodados Caramba Esse é do amigo de Guimarães De... Zera, zera, zera Ele roda pouquíssimo com a moto A moto é muito bem cuidada Tá com alguns equipamentos Não tá completa Mas tem alguns equipamentos Protetor de motor É, protetor de motor Protetor de punho E o suporte dos baús Os três baús, hein? Não tem os baús, mas tá com o suporte 650, né? 650 Cara de passarinho Cara de passarinho Essa aqui é boa, hein? Pessoal, eu gosto muito da cara de passarinho É uma moto muito, muito importante Tá quanto ela? Ela tá pra 28 mil Uai Peraí Peraí Aquela ali é 650 Todas as duas são 650 Por que essa aqui tá mais barata? Por causa do ano Que ano é? 2015, 16 2015, 16 Lá de 17, 18 Tá, mas essa aqui tem 6 mil rodados? É, 6 mil e 700 Caraca, velho E vem cá Tem alguma diferença assim de tecnologia? Não É igual Todas as duas vêm com ABS Todas as duas Motor 650 cilindradas O mesmo chassi Mesma composição Caraca Aí, oportunidade pra você A diferença de uma pra outra São as rodas Que uma roda raiada A outra roda liga leve Essa aqui é melhor ainda Roda raiada, né? E essa vem com o biquinho Que é mais aerodinâmico Pra quem quer pegar a estrada Sim Funciona melhor Tem menos arrasto Ó, que legal, galera Oportunidade pra você Que é de outro estado E essa observação, tá? É, quem quiser Quem for de outro estado Quiser comprar aqui Tem que negociar aqui O frete, tá? É A gente vai indicar Uma transportadora A gente tem algumas transportadoras, né? É, na verdade A gente conhece algumas transportadoras As pessoas fazem transporte Em motocicleta São, inclusive São trabalhadores Pessoas que trabalham Somente, exclusivamente Com isso E aí a gente pode indicar E são pessoas De extrema competência Que a gente já tem costume De mandar Tanto eu, quanto vocês São pessoas que a gente conhece Há alguns anos, né? Sim, sim Então, beleza Essa aqui é a minha Essa é a Adventra É... É igual a minha? É, igual a do chato ali É, né? Igual daquele cara ali É, uma 650 Adventra Ela já vem completa Ela vem de fábrica Com todos os baús Ah, é Tá, tá Ela já vem com Ela já vem com aquele também? Ela vem com esse aqui também? Vem com os três baús Já vem com os suportes Já vem com o protetor lateral Já vem com o protetor de cartas Você vê que o protetor de cartas Ela é mais estendida Sim Eu não vou conseguir mostrar Mas tá aqui, ó É, porque tá meio apertado Protetor de punho Um farol auxiliar Ela já vem com tudo Já vem com tudo Quanto é que tá ela? Zero, né? Essa moto zero 2020, 2021 Como é essa aí Ela tá saindo com 45 mil Legal 5.800 Não tá ruim Porque você tá fazendo 5 mil Com tudo isso É isso que eu falo Se você for fazer as contas Dos acessórios Dá muito mais Vai dar mais Não, tá bom Os suportes são muito caros Aí, galera O que eu gosto da Suzuki É que os caras estão pra jogo, velho Quando os caras estão pra jogo Pra queimar preço mesmo Os caras fazem Eu não chamo nem queimar preço Mas é um preço justo Porra, mas... Lucião, os caras são de jogo, cara Final do ano os caras fazem jogo Tem, tem que fazer Os caras fazem quando estão também Na situação de crise Por isso que eu digo a você Disse no outro afirmário Suzuki é show, cara Eu acredito que Quando voltar essa normalidade aí Da gente aí Nas vendas Recebimento de moto do exterior Né? A importação voltar Tudo à rotina normal Eu acredito que eles devem fazer Alguma promoção 45 mil, tá legal A minha eu paguei 40, cara É Foi 40 que foi pago Você gasta a conta de equipamento Eu sei que foi patrocínio Foi patrocínio Se você for fazer a sua moto Não, foi... Na realidade Essa... O que que eu paguei aqui? Os suportes são caros A moto é patrocinada Beleza, eu paguei metade Aí os suportes eu paguei Que eu não me recordo Quanto foi Se foi 400 ou 500 Dessa faixa É o... O negócio lá do... Do suporto do baú É caro, cara Bota dois pau aí Tudo aí Que eu botei É... Protetor Vai dar uns dois mil reais Fora os baús Fora os baús Então dá muito mais, cara Com certeza Vamos lá Aqui Linha de 125 CBS 2020, 2021 Tá no preço da moto anterior Não teve reajuste Essa moto tá pra... 8,990 A vista 8,500 8,500 Uma moto pra luz urbana Faz quanto por litro? Ela chega na média De uns 40 km por litro Mas depende Eu costumo dizer sempre Existem motos Muito econômicas Que não tão sendo econômicas Na mão de certas pessoas Isso Por conta de Saber pilotar a moto Como pilotar E a manutenção Principalmente a manutenção Na motocicleta E o peso da pessoa Depende do peso da pessoa É, lógico O cara é gordo pra caramba Tipo eu O peso vai interferir pra caramba Por isso que o cara Comprou uma vez Trão 650 Pra levar ele Essa aqui E essa aqui Que você tá fazendo Você ainda tá com... Ah, essa aqui eu tô com a DK lá Você tá com a DK Você tá fazendo 40 Eu tô fazendo 40 Faz comigo 40 Eu sozinho É... Usa urbano também Ando na velocidade média 60, 70 Que é o que nós permitimos Aqui na Via de Salvador E algumas 40 Então se você trocar uma marcha Na... Na... No giro certo Na hora certa Cambiando a moto A moto Pra redução Também na hora certa Você vai ter uma moto econômica Agora É aquele caso Manutenção Corrente lubrificada E apertada Sim Né Pneus calibrados Né Sempre A moto sempre revisadinha Com óleo novo Sempre Se possível Então você vai ter uma moto Sempre justa Sempre equilibrada E tá quanto Ela injetada A injetada Tá saindo Eu tenho ainda Poucas unidades Dezenove e vinte Pra nove mil A vista E nove e quatrocentos e noventa No cartão de crédito Injetada Injetada Já Eu pensava que você já tava vendendo a dez Eu já tô Eu já tô vendendo a dez A vinte e vinte e um Mas eu ainda tenho Dezenove e vinte Tanto carburada Quanto injetada Promoção aí galera E a carburada tá mil reais a menos Da injetada A mais barata ainda Show E uma moto que vale a pena Show Legal E a moto É muito Observando com a carburada Fazendo quarenta Quarenta Com a carburada Carburada Aí galera Carburada Eu tô rodando é dezessete e dezoito Não tem freio CBS Sim Carburada E tá com 14 mil rodadas E fazendo 40, aí galera, 40 com a carburada Então com a injetada dá pra fazer uns 42, dependendo? Dá sim, depende muito da pessoa Como eu digo, aí você falou também Peso, isso influencia, influencia Mas Como a pessoa se comporta em cima da motocicleta É o que mais pega pra mim 9 mil e? A injetada sai 9,490 e 9 mil à vista 2019 e 2020 Carburada 8,490, 8 mil à vista Caraca, oportunidade, galera A moto dessa completa por 8 mil reais É, tá show, tá show, tá show É melhor do que pegar 2020 Aqui são os... Aqui são 5 elétrons Certo Um que você já tem, já saiu Já, já saí, gostei, achei massa Corretinha isso São 3 mil watts Na verdade ela tá vindo agora com 2 mil Mas com a... Eu posso falar potência Porque ele é elétrico, certo? Mas ela tá andando igual a de 3 Entendi Ele tem 2 mil watts Mas é um 2 mil watts que Possibilita ela andar mais forte Entendeu? Ela tá tendo o mesmo consumo Que são 50 km de autonomia Então a bateria você pode recarregar até 6 horas Tá quanto aqui? Esse modelo aqui Ela tá pra 10,990 A vista sai por 10,500 Lembrando que também dá pra tirar a bateria Dá pra fazer, né? Ah, dá pra tirar a bateria Você tira a tampa aqui embaixo Esse modelo você pode botar uma segunda bateria Aqui nesse assoalho Sim Você pode botar uma segunda bateria aí Só comprar e conectar E tem um outro modelo Que aquele é um modelozinho mais... Cadê? Mostra aí Ah é, cara Aquele ali que é mais estiloso Ainda tem um alforjezinho do lado Olha, cara Que legal, velho Olha que legal Caraca Essa já é um pouquinho mais cara Essa já é pra 11,500 Mas é muito estiloso Cara, olha a roda que linda Você vê que ela tem um... O pneu dianteiro é mais fino E trazendo mais arredondado Mais abolado, né? Então você tem um pouquinho mais de jogo com ela A pintura é linda, galera Linda, linda, linda Olha o acabamento dessa moto Linda O painel todo cromadinho Linda Linda, linda e digital, tá, pessoal? O painel digital Linda Tá 11,5? Essa tá pra 11,5 Tá, o que mais? Vamos aqui pra partificar Lembrando, pessoal A gente tá com pouca moto aqui Você vê muita moto aqui assim Mas na realidade Muita moto zero, né? Moto semi nova não tem muitas Semi nova, mas eu ainda tô tendo A GSR 750 Que você já filmou aqui Sim Essa Nijinha 300 Que a de um cliente nosso Deixou aqui pra vender Tá muito, muito boa mesmo Tá por R$16,500 essa moto R$2015,15 Eu adoro a Nijinha Sabia, cara? Que moto linda, cara Tá com quantos quilômetros? Essa moto tá com Se não me engano Tá com R$17,000 R$15,15? R$15,15 Quanto? Tá quanto? R$16,500 Aí, galera Uma moto que eu me amarro E ela tá com roda dourada Não é original essa roda dourada, né? Ele mandou pintar Tem um escapamento original também Que coisa linda Caraca Tá linda Tá linda Tá com slider Tá com manete Tá linda R$16,000 R$16,500 R$16,500 Tem essa R3 também Certo Essa aqui é de 2017 Essa moto tá pra R$18,500 E essa aqui vocês não conseguem vender, cara Eu acho um absurdo isso Esse SV Deixa passar essa onda O que que tá acontecendo, cara? Porque isso aqui é uma moto tão boa Tô com duas, por sinal Com aquela braquinha ali na frente também Eu juro pra você, cara Se eu não tivesse a Vestron Eu pegava uma dessas duas E essa preta é nova Olha, todas as duas são novas Quanto é que tá essa aqui Que tá linda A branca A branca Ela é de 2018 também Olha, que eu sou de 2018 Todas as duas Com 24,5 Sendo que essa aqui Ela tá customizada Tem um equipamento, né? É, ela tá com bauleto Já, inclusive Fiz teste nela Quero fazer um outro teste Agora na branquinha Deixa eu passar essa situação Eu quero testar a branquinha Quero pegar essa ninjinha também Se o proprietário permitir Quero fazer o teste E quero fazer o teste Na R3 também Pô, bota essas motos pra vender aí Vou botar a gasolina Depois você não procura, hein, cara Aí, ó Depois procura E essa aqui? Essa aqui é uma DL1000 Milzona 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 Essa aqui é 2016-17 Essa motocicleta tá pra 30 33 mil Peraí Não, 36 mil Não, é 36 mil Peraí, então ela tá quase o preço Daquela 650? É Só que é uma mil Ela tem menos anos, né? No caso ela tem 2016 Sim, cara Mas tá bom o preço 36, é Agora ela tá um pouco mais rodada Ela tá com 40 mil rodadas Não, tá bom, cara Se forem 40 mil rodados Bem rodados E ela com a manutenção Em dia, preventiva Eu não vejo problema nenhum Essa aqui é uma mil, cara Câmbio Show de bola Com controle de tração Tudo bonitinho ABS Toda bonitinha Aqui são as DKs Aí são as DKs Tem já tá Tem carburada Isso Aqui é zero Aqui é 750 750 Entrou essa mil Já assisti Essa de um cliente nosso Também que deixou pra vender Estamos pedindo Essa moto 39 mil É uma moto 16 e 17 Agora é uma moto nova E tem aquela F ali? Aquela ali é zero também Cara, você sabe que eu sou louco Pela F, né? Essa moto é fantástica Eu amo essa moto Eu teria Fácil Essa F Tá quanto Fiquei Na época Não, eu já tinha Vestrom Mas eu tava querendo Pegar uma F Uma extra Tava numa loucura ali Pra pegar aquela F usada Tá quanto essa zero? Essa zero Ela tá saindo Tempo 56 É, é motão, cara Motão Tá bom Então é isso Pessoal Seguinte Essa plantação toda Tá aqui Qualquer dúvida que vocês tenham Fala com o Lucinho Lucinho, dá seu número aí Pra galera 719-8407-6680 E o da loja? 33575000 5777-4499 Show de bola Por enquanto A gente tá trabalhando Nesse esquema aqui Reduzido Mas tem gente aqui Pra atender vocês, tá? Então entre em contato Primeiramente Entre em contato Telefônico Pelo WhatsApp Exatamente É melhor Tiver necessidade De marcar uma revisão Agenda Tem que agendar Não adianta E aí eu vou dar uma dica Eu mesmo vou puxar isso aqui Porque eu acho Não adianta você chegar De supetão aqui, tá? Liga Dá uma ligada antes Pergunta se tem disponibilidade Até pela questão Do Desse coronga maldito Então Tenta fazer um agendamento É É bom até Pra evitar contato Com outras pessoas Você tem uma ideia A gente tá trabalhando Numa loja dessa A gente tá trabalhando Com quatro pessoas Isso Pra justamente Não ter problema De aglomeração E querer ajudar Os nossos clientes Isso Que é o principal foco Que é o principal foco da gente Tá bom Lucinho Obrigado Obrigado a vocês Queria mandar um beijo Pra todos vocês Vocês sabem que eu amo vocês Beijo pro vovô Jura Se cuida vovô Jura Te amo Fica em casa É Te amo vovô Jura Um beijo pra Cíntia Um beijo pra Mônica Da Líder Motos Também E é isso Tá bom pessoal Depois a gente volta aqui Quando tudo isso passar Vai ter muito mais vídeo Tá? Eu vou testar essas motos E de preferência A gente vai estar sem máscara Isso Um beijo Fé em Deus Valeu